De facto, a grande questão aqui é que a solidariedade, mais do que ser publicitada, mais do que ser anunciada, mais do que ser prometida, deve essencialmente ser praticada. E o Sr. Deputado levantou aí questões muito pertinentes, porque de facto ou se diz que a Madeira é parte deste país, e sendo parte deste país as funções de soberania têm de ser defendidas, assumidas por quem exerce a soberania, que neste caso é o Estado, e dizer que o Estado substitui a Madeira em relação, por exemplo, à União Europeia, é o mesmo que dizer que estamos a falar de Estados diferentes e que há um Estado que assume a defesa dos interesses de outro Estado perante a União Europeia. E portanto estas coisas ou são uma coisa ou são outra, não se pode dizer que são para uma determinada situação e são para outras, já é um caso diferente, para outras situações. Mas em relação, e voltando à solidariedade, eu perguntava ao Sr. Deputado se, por exemplo, no que diz respeito a duas medidas que têm sendo solicitadas e que não têm repercussões imediatas em termos de transferências diretas de verbas no Estado para as regiões, a saber a suspensão da Lei de Finanças Regionais permitindo que haja indevidamento para atalhar à situação de crise que se vive, por outro lado também a permissão para que, ou pelo menos levantar o obstáculo da existência de termos que ter, apresentar superávit, e a questão da moratória dos juros do empréstimo do PAEF, duas medidas que não implica diretamente para o Estado uma transferência de verbas para as regiões autónomas, se essas medidas tão fáceis de executar, tão simples de o fazer, não poderiam já ter sido feitas conforme foi solicitado pelo Governo Regional, e não só beneficiando o Governo Regional da Madeira, mas acima de tudo beneficiando os dois Governos Regionais, que era o da Madeira e dos Açores. Estamos a falar de duas medidas, vou já terminar, duas medidas muito simples, duas medidas que não implicam transferência imediata do Estado, nem qualquer piso para o orçamento do Estado, porquê que elas não foram feitas, porquê que essas decisões ainda não foram tomadas. Sr. Deputado Sérgio Gonçalves, nós estamos no início do mandato. E eu queria combinar aqui um acordo, consigo, para que isto corra bem durante quatro anos. Vamos nos respeitar muito a menos, Sr. Deputado. Vamos nos respeitar muito a menos. E, portanto, eu aceito e farei essa minha parte, e espero que o Sr. Deputado faça a sua parte. Sr. Deputado Sérgio Gonçalves, a manipulação que se está a fazer daquilo que eu disse ali, e colocar esta questão em termos semânticos, não há recomendações absolutamente nenhumas da União Europeia. O que houve, Sr. Deputado Sérgio Gonçalves? Portanto, peço-lhe que atente, pelo menos, àquilo que eu digo. Aquilo que foi feito foi uma reunião, e nessa reunião saíram declarações. Não há recomendações, não há orientações, há informações sobre aquilo que se debateu. E, Sr. Deputado, o que a União Europeia informou, para não haver dúvidas semânticas, é que uma das primeiras condições que deve existir é a insistência de acordos bilaterais. Porque isso desvirtua aquilo que é a União Europeia. A União Europeia tem que ter uma resposta coordenada. E, portanto, eu não estou a dizer se isto está correto ou está errado. Estou a dizer a ponto de vista da União Europeia. E aquilo que eu quis dizer em relação aos 95%, eu não estou a comparar os 95% aos 5% da abertura com o mercado general. O que eu estou a dizer, e o Sr. Deputado, se fosse um empresário canariano, ou melhor, o conselheiro para a área do turismo canariano, de certeza absoluta que estaria muito preocupado se o Presidente da Federação da Autoraria do seu território fizesse uma afirmação que dissesse que 95% do mercado ia estar fechado, Sr. Deputado. E, portanto, é um sinal de como o Governo canariano e como o turismo canariano está a enfrentar esta situação. Não é bom para eles, mas também não é bom para nós, Sr. Deputado. E aquilo que eu quis dizer aqui é que aquilo que os senhores propõem, um plano que eu também não conheço qual é o plano que os senhores propõem, não têm qualquer eficácia de médio prazo e mesmo até de curto prazo, atendendo às enormes dúvidas e atendendo às enormes confusões que ainda existem em termos dos mercados emissores. E os operadores sabem, os Governos sabem, a União Europeia sabe, toda a gente sabe que é impossível estabelecer uma planificação, sequer a curto prazo, atendendo às limitações e às incertezas que se vivem de todos os pontos de vista, desde o de saúde, ou económico, ou do transporte. E, portanto, os senhores têm um plano, ou têm ideias para esse plano, são as ideias que o Governo também tem, são as ideias que os outros Governos também têm. O problema aqui é a publicação e a concretização desse plano.